Que o Rio Grande do Sul, infelizmente, está passando por uma situação difícil e precisa de ajuda não é novidade para ninguém, mas o que chamou a atenção da internet foi uma declaração da Simone Tebet a respeito de recursos que teriam que ser enviados para lá. Não, play! Sem pé de pano. Vamos ver o que ela falou aí. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. O que não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Você viu só a pé de pano, ela falou que o tempo certo, mas o tempo certo não é agora. Como assim, né? A internet está bastante indignada. Afinal, não é para agora mesmo, é para ontem, né? É para ontem esta ajuda. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda e não podemos esperar, não é mesmo, pé de pano? Tem que ajudar o mais rápido possível. É verdade, pé de pano. O mais rápido possível. Chega a ser inacreditável tal fala. Vou colocar de novo aqui, ó. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Pois é, ministra? Pois é, por nós. Enfim, a fala foi essa daí e está circulando nas redes sociais. É para ontem, Simone Tebet. Vamos mais rápido aí. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Compartilhe o vídeo para mais pessoas verem o que ela disse. É isso aí. Faça com a pé de pano, disse. Força Rio Grande do Sul. Força Rio Grande do Sul.